E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo... Ai, ai, ai... Bom, e no vídeo de hoje, finalmente, vamos encerrar essa parte de regressão. Eu acho que vocês não estavam aguentando mais isso, eu também estava um pouco cansado de só falar de regressão, só falar de regressão, e eu já estava querendo mexer mesmo com os modelos de classificação. Mas vamos finalizar esse jogo aí, a última coisa que falta, que é o que? Avaliar os modelos de regressão que a gente aprendeu. A gente aprendeu vários tipos de modelos de regressão, de métodos de regressão. Regressão Random Forest, regressão de árvore de decisão, regressão multilinear, regressão polinomial, regressão de vetor suporte. Só que o que falta agora é a gente entender qual modelo a gente deve escolher para o nosso conjunto de dados. Para a gente saber qual modelo se ajusta melhor ao nosso conjunto de dados, a gente precisa de alguma métrica, alguma medida que me diz o quão bom ou o quão ruim é o ajuste dessa minha regressão. E existem várias métricas para fazer isso, como vocês devem imaginar, né? Mas uma das métricas mais utilizadas é a medida R-Square, também muito chamada de R2-Score. Para a gente entender essa medida, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, para cada modelo de regressão, essa medida vai me dar um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1 estiver essa minha medida, mais ajustada a regressão está ao nosso conjunto de dados. Se essa medida está muito próxima de 0, significa que essa medida indica que os nossos dados estão mal ajustados com relação à nossa regressão. Então, a nossa regressão não está sendo boa. Claro que uma regressão exatamente igual a 1 não necessariamente é perfeito. Isso, na verdade, significa que todos os pontos do seu conjunto de dados se ajustaram à regressão. Só que aí você tem um overfitting, você tem um sobre-ajuste, um ajuste muito exagerado. Mas da mesma forma, se o nosso ajuste for muito próximo de 0, significa que, na verdade, a nossa regressão não está representando bem aquele modelo. Mas vamos entender o R2-Score melhor. Para isso, vamos fazer um exemplo usando a nossa ferramenta didática excepcional, que é o Paint. Então, está aqui o Paint, eu já coloquei aqui no Paint um exemplinho com 3 pontos, só para ficar facilzinho de entender. E o R2 que eu estou falando para vocês é esse cara aqui que eu envolvi com um retângulo vermelho. Essa medida que vai me dizer se, para aquele tipo de regressão, o meu conjunto de dados está bem ajustado, se é bom ou se não é. Então, o R² vai ser esse 1 menos SR, dividido por SST. Mas vamos desenhar bem aqui a nossa regressão. A gente tem três pontinhos aqui. Para esse nosso exemplo aqui, o eixo X vai ser a experiência do funcionário em anos. E o meu Y aqui vai ser o salário. Como vocês devem perceber aí, o meu Y que vai definir o meu SST e o meu SSR. Na verdade, os conjuntos de Y aí. Bom, para exemplificar essa medida R2, eu vou fazer uma regressão linear aqui. Então, beleza. Temos aí uma reta que tenta se ajustar àqueles três pontos. Claro que não vai conseguir se aproximar desses três pontos, pois aí a gente tem uma regressão linear. E aí, beleza. O que vem a ser o SST e o SSR? Vamos começar pelo SSR, que vai ser um somatório. Um somatório de quê? Um somatório da distância de cada YI, de cada ponto I meu, você vai ter um Y, que vai ser um salário. Vai ser a distância de cada Y, de cada ponto, menos a distância do Y naquela mesma posição ali, mas na reta. Bom, vou explicar de um jeito que dê para entender. Eu vou pintar de verde aí. Vai ser a subtração do Y de cada ponto do meu Y que está na reta. Então, vai ser essa distância aqui, a distância do Y do ponto para a reta. Aí vai ser essa outra distância aqui do meu ponto para a reta. E vai ser essa outra distância aqui do meu ponto para a reta. Beleza. Esses caras aí, essas três linhas verdes que eu marquei aí, são as minhas distâncias YI menos YI com chapéuzinho aí, que é o Y para a reta. O que vai acontecer aí? Você vai pegar a subtração de cada ponto para o mesmo ponto na reta, ou seja, essa subtração aqui ao quadrado, está vendo aqui o 2 ao quadrado, mais essa outra subtração aqui ao quadrado, mais essa última subtração aqui ao quadrado. Isso que vai ser o meu SSR igual a estar aqui. Beleza? É basicamente isso. Essa equação aí parece meio complicada, mas na verdade ela é simples. É simplesmente você subtrair o Y do meu ponto para a reta ao quadrado, mais o Y do ponto para a reta ao quadrado, mais o Y do ponto para a reta ao quadrado. Então esse é o SSR aí. E o que vem a ser o SST? Para isso, a gente tem que entender esse Y com tracinho aqui, que vai ser o meu Y médio. Vamos pintar com outra cor aqui, vou pegar um roxinho. O Y médio consiste em você pegar o Y desse ponto, mais o Y desse ponto, mais o Y desse ponto e dividir por 3. É a média Y aí dos meus pontinhos. Pode ser esse cara aqui, por exemplo. Aqui, esse cara aí vai ser o meu Y médio. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, aí agora vamos pensar no parêntese aqui ao quadrado e o somatório. Você vai pegar o Y desse ponto menos o Y médio, mais o Y desse ponto aqui menos o Y médio ao quadrado, tudo ao quadrado, mais esse Y aqui menos o Y médio ao quadrado. Isso aí vai ser o meu SST. Entendido? Vai ser o Y daquela posição, daquele meu ponto ali, menos o Y médio, que é essa reta roxinha aí que eu fiz. Pois então, e por que que tem um SSR dividido por SST? Bom, então vamos entender agora qual o efeito do SSR e o SST na minha expressão aí. Se o SSR aumenta, ou seja, se a sua distância de cada ponto para o ponto que está na reta vai aumentando, isso vai fazer com que o SSR dê um valor aqui alto e isso diminui o meu R ao quadrado. Então se a distância de cada ponto para a mesma posição Y ali na reta for alta, isso vai fazer com que a medida da minha métrica R2, a minha acurácia diminua. Então a gente não quer que isso ocorra, a gente quer que a reta azul da regressão ou a curva azul passe o mais próximo possível dos pontos. Da mesma forma, o que que acontece? Se o meu SSR diminui, ou seja, a minha curva ou a minha reta está passando pelos pontos, isso vai fazer que aquela expressão seja 1 menos 0. Então o R ao quadrado vai dar um valor mais alto. Isso significa que a minha acurácia vai aumentar. E agora vamos entender o SST. O SST justamente é a distância do ponto de cada um desses pontos para aquela média ali, que é aquela linha roxinha ali que eu tinha apagado, mas eu coloquei ali de volta. O que que acontece, pessoal? Se o SST aumenta, isso significa que a distância do seu ponto para a média está aumentando. Isso vai jogar essa expressão toda aqui muito próxima de 0 e consequentemente a acurácia vai aumentar. Então essa medida SST é um ajustezinho para caso a distância do ponto para a média seja alta, você ter uma pontuação melhorando um pouquinho o seu modelo. O seu modelo não, só a métrica. A ideia dessa métrica aí, pessoal, é contrabalancear. Ao mesmo tempo eu quero uma distância pequena de cada ponto para a reta azul, mas ao mesmo tempo eu quero que cada ponto também seja distante dessa média aí, para o conjunto não ficar tão homogeneizado. Da mesma forma, o que que acontece? Se o SST diminuir, ou seja, a distância de cada ponto para a média não ser tão grande assim, isso também vai dar uma empurradinha na sua acurácia para baixo. Pois com esse cara aqui diminuindo, essa parte aqui de cima vai prevalecer mais e vai ser 1 menos essa parte aqui que tem um valor mais alto. Então vai tudo diminuir. Está certo? Esse é um estudo bem básico aí do que a métrica R2 faz, mas vamos entender agora como implementa ela. Vamos lá? Vamos embora? Bom, então pessoal, o que que eu fiz aqui? Eu abri cada arquivo de cada tipo de regressão que a gente tem fazendo uma leve modificação. E que modificação é essa? Para exemplificar, eu peguei aqui o código que a gente já escreveu há muito tempo atrás da regressão linear e eu vou fazer um pequeno ajuste nela. Primeira coisa, eu vou comentar esse printloaddataset, pois para o exemplo final ele vai ficar mostrando o tempo que levou para carregar a base de dados e isso não vai ser interessante. Então, comentar não, vou até apagar. Vou sumir com esse cara aqui. Esse cara aqui não vai ser importante. O que vai ser importante é o tempo que ele leva para computar a regressão. Eu fiz uma mudança no método computeLinearRegressionModel para ele retornar o regressor. Na verdade, ele já até fazia isso. O que vai mudar aqui é que eu vou fazer o regressor ser retornado, ser recebido ali fora do meu método e logo ali embaixo eu vou computar o R2Score que eu acabei de explicar para vocês. Para você incorporar o R2Score no seu código, você tem que chamar a SKLearnMetrics. O Metrics já implementa o cálculo do R2 bonitinho. Então, a gente vai importar o R2 que eu expliquei para vocês, o R2Score. E eu vou retornar o R2Score aqui passando... Como é que funciona esse R2Score aí? Você tem que passar o Y original dos meus dados, o Y que é esperado e também você vai passar o Y que foi preedito pelo meu modelo. Então, como vocês perceberam aí, o R2Score se baseia nos Y. O Y original, o Y que realmente está representado no meu conjunto de dados e o Y que foi computado pelo modelo. No fim das contas, esse R2Score aí, ele vai computar essa métrica R2 para, no exemplo aí, na regressão linear. Só que essa mesma modificação eu já fiz em todos os outros códigos. de regressões que eu já havia implementado antes. Então, beleza. Com isso, eu vou obter o R2Score de cada regressão que eu implementei até agora. E a ideia é ver em todas as regressões aí, qual a regressão que dá a maior pontuação. Essa que dá a maior pontuação, é a regressão que melhor se ajustou ao nosso conjunto de dados aí. Tá certo? Então, eu já fiz essa modificação aqui em todos os outros arquivos. Tá tranquilo, já tá feito lá. E agora nós vamos pro Jupyter pra realmente verificar de todas as regressões aí, qual a que dá o melhor resultado aí no R2Score. Vambora! Então, vamos lá. Como é de praxe, nós vamos ativar... Se bem que eu acho que eu não vou usar matplotlib. Dessa vez não vai precisar da matplotlib, não. Só que a gente vai ter que importar todas as regressões lineares... Regressões lineares, não. Todas as regressões que nós implementamos aí. Então, isso vai dar um pouco de trabalho. Vamos importar aqui a regressão lineares, as RL. Vamos importar também a regressão polinomial, RP. Vamos importar também a regressão decision tree, as DT. E vamos importar também a regressão random forest, as RL. Beleza. Importar o numpy. É de praxe, né? Importar a pandas. E vamos importar aquelas funçõezinhas de tempo também. From functools import wraps. Beleza, né? Aí nós vamos criar aqui um método que vai ser o evaluate all regression models. Passando o conjunto de dados aí que vai servir para eu verificar qual modelo de regressão aí melhor se ajusta a esse conjunto de dados. Aí vamos pegar esse cara aqui. Criar uma função. Passar aqui o file name do conjunto de dados. E aí o que nós precisamos fazer? Pegar a pontuação aí para cada regressão. Como vocês devem ter visto aqui no código, o runlinear regression example, ele retorna agora o R2 score daquela regressão. E eu já fiz essa modificação aí em todos os outros conjuntos de dados. Então a gente vai ter que pegar o score da regressão linear. Vou botar LR, porque está em inglês, né? Score linear regression, a gente vai chamar RL run linear regression example. Passando ali o file name. Beleza, com isso eu já tenho a pontuação da regressão linear. A gente vai ter o score também da polinômio regression 2. Por que 2? É porque você passa, não sei se vocês lembram, mas na regressão polinomial, você passa o grau do polinômio em questão. Então a gente vai chamar RP run linear polinômio, né? Run polinômio linear regression example. Passando aquele mesmo file name ali. E eu fiz uma mudança para você passar também o grau do polinômio. Está tudo lá no GitHub bonitinho. Eu não sei qual grau é melhor, se é o 2, se é o 3 ou se é o 4. Então nós vamos ter que testar para esses 3 casos aí. Vamos a princípio pintar o score só desses 4 casos aí. Vamos ver em qual é a regressão ali ele se comporta melhor. Então eu vou passar o LR primeiro, depois eu vou passar o score PR2, o score PR3 e o score PR4. Beleza, até bom que a gente testa para ver se isso aí está funcionando. Bom, está aqui. Esse cara aqui é a pontuação da regressão linear. Esse segundo aqui é da regressão polinomial de grau 2. Como a gente pode ver aí, a regressão polinomial de grau 2 deu um resultado muito parecido com o da regressão linear. Agora, obtivemos uma melhora na regressão polinomial de grau 3 e grau 4. Ou seja, a regressão polinomial de grau 3 e 4 se ajusta melhor ao conjunto de dados. Então, se eu fosse escolher uma regressão aí para essa database aí, eu usaria a regressão polinomial de grau 3 ou grau 4. Na verdade, a de grau 4 até se ajustou melhor. Então, a princípio, ela que está ganhando. Então, vamos deixar aqui o score PR4, que é o que está ganhando. E vamos incluir agora também o score de DecisionTree. Run DecisionTree. Regressão. Example. FileName. E vamos passar aqui, finalmente, o score de Random Forest. Só que aí vem a questão. Qual vai ser o tamanho da nossa floresta? A gente vai ter que testar para vários casos. Vamos testar para uma floresta com 10 árvores. Então, eu também fiz uma modificação para passar ali no exemplo o tamanho dessa floresta. E vamos testar aqui para vários casos. Para uma floresta de 25, uma floresta de 50, 75. Não, acho que está exagerado. Vamos testar para 10, para 100, para 200, para 300 e 500. Beleza. Então, vamos testar para 10, para 100, para 200, para 300 e para 500. Vamos ver em qual ele se comporta melhor. Então, aqui vai ser o score RF10, 100, 200, 300 e, finalmente, 500. Vamos ver aí qual que funciona melhor. Bom, está aqui. O polinômio ao regression de grau 4 já perdeu para todo mundo que está aqui. Então, tchau. Vai embora. Vou até rodar de novo aqui para ficar menos números. Como vocês podem ver aí, até demora um pouquinho para computar essa regressão. DecisionTree deu zero no... Ah, eu esqueci do DecisionTree. DecisionTree. Beleza. Parece que quem ganhou aí foi a DecisionTree. O que que acontece? A DecisionTree, no meu entendimento aí, ela se ajusta quase que totalmente aos pontos. A gente montou uma DecisionTree aí com todos os pontos que estão na base. O Random Forest, ele seleciona um conjunto aleatório a cada árvore que ele constrói. Então, eu imagino que rolou um overfitting bravo aí na regressão de árvore de decisão. É como se fosse uma floresta que só tem uma árvore. E que você não seleciona randomicamente seu conjunto de pontos, mas você seleciona alguns. Depois dela, quem que ganhou? Parece que a de tamanho 10 teve um resultado bom. Então, curiosamente, à medida que eu aumentei a floresta, minha acurácia foi caindo. Talvez, sofremos menos com o problema de overfitting. Mas quando a floresta atingiu 500 árvores, ele começou a piorar. Uma floresta pequena aqui, para o meu conjunto de dados pequeno, uma floresta pequena aí funciona melhor. Tanto que quem ganhou foi, entre aspas, a floresta que só tem uma árvore. Logo depois, nós tivemos a floresta que tem 10 árvores. Quer ver? Vamos até fazer um outro teste aqui. Vamos diminuir para 5 e ver se isso influencia no resultado. Então, aqui a gente vai ter 5 e aqui a gente vai ter 10. Vamos mudar aqui para 5 e vamos ter aqui para 10. Ah, para 5 até que foi piorzinho. Mas assim, a Random Forest e a Decision Tree não tiveram resultados ruins, não. Tivemos resultados bons. O que mostra que para esse conjunto de dados aí, realmente trabalhar com Random Forest, trabalhar com uma floresta, é melhor. É mais apropriado, mas vai depender muito do caso. Quer ver? Vamos até testar outro conjunto aqui, que é o Salary 2. Vamos ver se isso muda alguma coisa aí. O Salary 2 é um conjunto pequenininho. Ah lá, aqui deu overfit em total. Ou seja, cada ponto se ajustou perfeitamente ao modelo. O que não é tão ideal, o que não é tão interessante assim. A Random Forest com 10 árvores foi a que se comportou melhor. Então assim, eu não recomendo que você trabalhe com a Decision Tree sozinha. Acho que ela é muito propensa ao overfit. Teste para diferentes valores aí de Random Forest para ver qual que funciona melhor. Tá certo? Então é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Finalmente terminamos essa parte de regressão. Pode ficar sossegado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu espero vocês na próxima. Falou, 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 falou!